Hoje eu quero mais do que ontem Tô preparado pra encarar toda a maldade dos homens Eu tô lutando pra acabar com o mal direto da fonte Eu tô buscando ser melhor hoje do que eu fui ontem Dei um beijo nela antes de sair Eu sei que quando eu tô na rua é ruim pra ela dormir A noite é complicada, tem um montão de coisa errada Eu vi pessoa que era boa se torna pessoa errada Eu analiso, vejo o que eu mais preciso Um monte de escola ou um monte de presídio Eu analiso, vejo o que me faz falta Um ato de amor ou poder andar com uma quadrada Refrido enquanto canto por aí Será que tô no caminho? Será que vou conseguir? Eu quero poder dominar o mundo Dividi-lo por igual e repartir com todo mundo Consciência, lida com as consequências De toda aquela história vivida na adolescência Paciência, só peço paciência Pois eu quero evoluir pra você perder a minha essência Um desabafo, um som, dou mais um trago O dom que Deus me deu se transforma em harmonia Com o coração na mão, não sei se quero ou não Dar ele alguém em troca de companhia Vários manos se perderam pela vida Se tornando exatamente aquilo que o Estado queria Se esqueceram da essência da vivência que o formou Criticaram tudo que um dia te ensinou Tudo que eu posso fazer é te dizer Vai que vai, pois o tempo tá na missão de te provar O contrário Sei que é difícil você me ver nessa situação E agora nem entendi o que eu tô fazendo Te dando conselho com a máquina Eu vou fazer o que eu puder pra mudar Eu vou fazer o que eu puder pra mudar O submundo é bem maior que o mundo real Onde as pessoas se dividem entre o bem e o mal Se não tem imaginação, você não pode voar Sua consciência é o que te guiará Sabe, perder é uma lição pra aprender a vencer Suas atitudes, seu caráter é o que diz quem é você Se você não se perder, não consegue se encontrar Testar nossos cimites fortalece pra continuar Quando os valores se invertem na batalha da vida A gente envelhece buscando alegria Buscando o equilíbrio entre emoção e realidade Buscando pessoas e sentimentos de verdade Resconhecimento já tá bom Agradeço ao universo por bancar minha inspiração Não se pode comprar valores como se compra prazer Nem todo mundo é puta que te ensinaram a ser Quero que se fuda você e seu dinheiro O papel não tem valor se seu caráter não vier primeiro Ele não te faz mais homem nem melhor do que ninguém E você não é mais sábio por poder comprar alguém Quanto vale os dedos da sua mão? Quanto pesa o seu coração? Quanto vale o chão que você pisa? Quanto vale o céu e a estrela que te guia? Daí de cima você não pode me ouvir Se não pode me enxergar então não pode me ferir Esse orgulho que te cega não te deixe enxergar Que a humildade abre as portas de qualquer lugar Eu vou fazer o que eu puder pra mudar Eu vou fazer o que eu puder pra chegar Eu vou fazer o que eu puder pra mudar Eu vou fazer o que eu puder pra mudar Eu vou fazer o que eu puder pra mudar Eu vou fazer o que eu puder pra mudar